Com certeza você conhece esse hit aqui, ó. Escuta só. Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcada com minhas letras. A música Caneta Azul, ela ficou famosa no ano de 2019 e fez o seu autor ele ficar conhecido pelo Brasil todo. Ela acabou se tornando uma trilha viral, uma trilha meme, se a gente pode dizer assim, e alavancou o Manuel Gomes, o ser, ele acabou virando um fenômeno, né? Ele fez diversos shows a partir dessa música. Só que com o passar do tempo, o hype foi indo embora, né? E ele acabou voltando mais tarde com uma força ainda maior, né? Devido aos seus vídeos hilários que estão viralizando novamente. Eu sou verdadeiro. Pra quem achou que o Manuel Gomes seria só um meme viral, como com a música Caneta Azul e depois sumiria do mapa, se enganou, o cara tá mais forte do que nunca. Mas com tudo isso, né, será que ele tá conseguindo aproveitar a fama, tá conseguindo ganhar dinheiro? Como será que tá a vida do Manuel Gomes depois dessa fama toda? Dizem por aí que o cara tá aí, ó, pegando a mulherada. Será que é verdade? Bom, é isso que a gente vai conferir no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milo, fica comigo. Depois da vinheta eu te conto. O criador da música que estourou em 2019 é o Manuel Jardim Gomes, né? O simpático senhorzinho que mora lá em Balsas, no Maranhão. Ele nasceu no dia 2 de dezembro de 1969. Ele é um cantor e compositor de música, música brega, a gente pode dizer assim. E a sua maior composição é a lendária música, que acabou colocando ele no mapa. Preciso ligar a luz aqui atrás aqui, galera, ó, foi mal. Vou ligar agora, tá? Não vou gravar de novo não. Aí, ficou melhor, né? Você tá demitido. O Hit. O Manuel, ele ficou conhecido, então, depois da sua composição de 2019, chamada Caneta Azul, né? Pô, é lógico que você conhece essa música, né? A música, ela se tornou um meme, e não importa em qual rede social que você ia, sempre tava lá. Sempre tava tocando a bendita da Caneta Azul. E o negócio chegou num patamar que já tava enchendo o saco. Eu não suporto mais. Uma das coisas que ajudaram a dar visibilidade pra essa música foi que a canção chegou também no ouvido, nos ouvidos da galera famosa aí do sertanejo. Como, por exemplo, a Mayara Imaraíza, a Marília Mendonça, e, acredita se quiser, até mesmo o próprio Wesley Safadão. Caneta Azul, Azul Caneta. E assim, é claro, o cantor de prega, ele ganhou fama no meio sertanejo também, né? Com toda essa aparição, o Manuel, ele foi angariando cada vez mais fãs. Isso fez com que ele fosse a diversos programas, né? Onde ele dava entrevistas, e, é claro, soltava a voz cantando seu hit. O cantor era um sucesso, fez muitos shows. Na época, ele chegou a fazer show cobrando aí 20 mil por noite. Olha só, é uma grana boa, né? Em busca do sonho. Vendo a carreira decolar, o Manuel, ele não perdeu tempo. E ele decidiu que faria uma turnê. E que, por motivos de forças maiores, acabou não acontecendo. Por quê? Porque em 2019, o que aconteceu? Aconteceu pandemia, e aí, ninguém mais podia fazer show, né? Então, o seu sonho acabou indo para o ralo. Mas, se você achou que o Manuel Gomes, o Caneta Azul, deixaria de lado o seu sonho, você estava errado, né? Então, ele fez igual a praticamente todos os artistas da época. Ele começou, então, a gravar lives. A iniciativa deu muito certo. O Manuel Gomes chegou a ter ali cerca de um milhão de pessoas ao vivo com ele. É muita gente, né, galera? Pelo amor de Deus, eu não sabia que eu tinha conseguido tudo isso, não. Mas, apesar disso, financeiramente falando, a ideia não rendeu. Por conta de que a sua live, ela não estava monetizada. Olha só que tristeza, não. E também por causa dos links fakes, que a galera ia espalhando ali durante o show, acabando complicando seus planos. Fake news e golpe. Bom, como todos que estão na internet, o Manuel, ele também sofreu com notícias falsas ao seu respeito. Entre elas, por exemplo, ficava perlambulando uma notícia por aí, dizendo que ele tinha morrido. Hein? Até hoje, né, ainda tem notícias assim, né, é claro que é uma fake news. E outra notícia era em relação à sua sexualidade. Na época, chegou a vazar um vídeo aí que falava que era o Manuel ali fazendo um bola-gato, se é que vocês me entendem, num rapaz. É claro que também isso daí foi desmentido, foi uma fake news. Olá, pessoal. Sou eu, o Manuel Gomes, o homem da caneta azul. Estou aqui pra firmar pra vocês que não sou eu que está circulando num vídeo aí na rede social. E ele faz questão de provar pra gente que ele gosta de mulher. E querendo ou não, a gente sabe que essas coisas afetam a cabeça do artista, não é verdade? Em 2019, o Manuel, ele também tinha arrumado ali uma namorada, que ele conheceu no programa do Rodrigo Faro. Ele até deu uma entrevista assumindo esse namoro. É, são casal? Não, nós somos namorados, né? Namorado? Ah, entendi. E como que vocês se conheceram? Primeiro em São Paulo, né? E tempos depois, surgiu um boato de que a tal loira lá, que era namorada do Manuel na época, ela queria mesmo era dar um golpe nele. A notícia sobre a loira era fake, mas alguém realmente queria passar pra trás o Manuel. E esse alguém era quem? Ele sofreu um golpe do próprio empresário na época. Eu gravei o meu primeiro CD em São Paulo. E a empresa, como mais outras empresas, lançaram o meu CD em agosto de 2020, em todas as plataformas digitais. E até hoje, nunca prestaram conta com nem um centavo pra mim. O empresário dele era quem? O empresário do Luva de Pedreiro? Sumiu, mas voltou. Depois desse episódio, o Manuel Gomes, ele deu aquela sumida nas redes sociais, né? E ele deixou uma galera preocupada, já que ninguém sabia o seu paradeiro. Mas o tempo se passou e ele voltou. Ainda em época de pandemia, ele lançou outras músicas pra tentar se reerguer. Só que nenhuma, é claro, foi o estouro, foi o sucesso que foi a Caneta Azul. Se reerguendo. Com a carreira musical mais pra lá do que pra cá, o Manuel Gomes resolveu então se lançar na política, né? Ele se candidatou a deputado do Maranhão, só que também não deu certo, ele perdeu. Mas a males que vem para o bem, na verdade, depois disso, o Manuel decidiu focar nas suas redes sociais. Ele começou então a gravar vídeos com mais frequência pro YouTube, pro seu Instagram, enfim, TikTok também, né? O YouTube tem mais de 300 mil inscritos. E lá ele mostra então a sua vida de maneira simples, o carisma que o cantor tem também. E então, os vídeos dele, é óbvio, começaram a viralizar. E sempre, né, dando um jeitinho dele cantar uma das músicas dele no meio do vídeo. Além disso, o Manuel também já conseguiu bater a marca de um milhão de seguidores lá no seu Instagram. Ele até postou o vídeo comemorando. Será que foi o câmera dele que obrigou ele a gravar? Tem esse boato também, né? Que o câmera dele obriga ele a gravar os vídeos. A gente inclusive fez um vídeo aqui falando sobre isso. Bom, tirando o período que ele deu aquela sumida das redes sociais, o Manuel, ele sempre esteve visível, né? Então, rendia vários memes pra galera. Inclusive, atualmente, ele fez uma parceria com o cantor Thierry. É Thierry mesmo ou é Thierry? Enfim. Onde ele aparece, ele só canta La Ele. Mas tá bom, né? O importante é que apareceu lá a ilustre presença de Manuel Bones. Eu quis dar pra você... La Ele... É só isso! Ele declarou esse ano que seus bens estão avaliados em 542 mil reais e 615. E são divididos entre alguns bens, investimentos que ele fez, né? Capital social de uma empresa em seu nome. Claro que ele poderia ter muito mais, se não fosse os imprevistos que aconteceram no decorrer de sua carreira. Inclusive, ele lançou uma música nova esses dias. Bom, outra coisa que, com certeza, ajudou o Manuel Gomes também a cair no gosto da galera foi que o pessoal começou a fazer memes com ele pelo fato de ele ter virado um Sigma. O Sigma, ele é praticamente um macho alfa, mas evoluído. A galera começou a comparar ele, então, com o Capitão Pátria, né? Da série The Boys da Amazon. E aí, cara, enfim... Toda essa história, todo esse rolê de como o Manuel Gomes se tornou um Sigma, a gente contou num vídeo aqui já no canal. Vou deixar no card aqui no final pra você conferir. Ficou um vídeo muito bom, completinho. Você vai lá e assiste. Bom, e essa é a vida, então, de Manuel Gomes atualmente. O cara, ele se destacou tanto que hoje ele é conhecido pelo próprio nome. E não pelo meme, caneta azul. Olha que doideira. Isso que é bacana, né? Porque o cara, ele conseguiu dar a volta por cima. Eu acredito que hoje ele tá muito mais estabilizado, tem uma base de fãs bem mais consolidada, né? Do que quando ele estourou com o hit do caneta azul. Mas essa é a minha opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Se você viu o vídeo até aqui, eu peço que se inscreva no canal. A gente tá tentando aqui trazer dois vídeos por dia. Tamo nos esforçando bastante. Manda sua ideia de vídeo também, que é importante. A gente tem bastante ideia de vídeo pra soltar aqui. Me manda lá no Instagram, arroba o Marcelo Milos. A gente se vê mais tarde. Falou! Tchau!